O blog do Jazão está aqui com a ex-prefeita Maria Gorete de Leite, líder da oposição em João Câmara e viemos aqui conversar com ela sobre o episódio da Câmara Municipal, que na cidade não se fala em outra coisa. Gorete, você como líder da oposição, o que você tem a dizer sobre tudo isso que está acontecendo hoje em João Câmara? Boa tarde, Jazão. Boa tarde a todas aquelas pessoas que vão ouvir e vão participar dessa simples entrevista. Jazão, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu ouvi uma postagem da minha amiga Conceição, quando ela dizia assim, que a liderança política era quem deveria tomar a posição e chamar os vereadores para conversar e discutir uma possível eleição. Você está certa, Conceição. Você não está errada, não. Você está certa quando você diz que a posição seria essa. Mas, veja bem o que foi que aconteceu. Num determinado momento, eu me sentei com a Ana, nós duas conversamos, vamos chamar os quatro vereadores para ouvir a opinião deles e tomar uma posição. Tudo bem, nós duas acertamos isso. Inclusive, eu disse até assim, vamos preparar um jantazinho para os quatro e nós duas. E foi o que ficou, Jazão, acordado entre nós duas. Eu tive uma tristeza muito grande. O segundo informação do vereador, pastor Frank, e quando o nosso vereador eleito, Flávio Samir, foi até o pastor Frank e foram conversar com ele para que ele se unisse a eles para votar em Gilberto Honorato para presidente da Câmara e Flávio vice-presidente, aí o pastor Frank respondeu o seguinte, olha, eu tenho que ouvir minha líder política, que agora é que eleito. Segundo a informação do vereador, pastor Frank, eles dois responderam assim, que não era necessário que eu tivesse participação em nada, não precisava falar. E dessa maneira eu me senti excluída. Eu fiquei triste e tomei uma posição sozinha de ficar quieta e não falar mais em nada. Primeiro, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles já sabiam que eu não aceitava o voto para Gilberto Honorato. Por que eu não aceitava o voto para Gilberto Honorato? Quando eu soube da decisão que tinham formado uma chapa Gilberto e o vereador Flávio Samir, eu fiquei muito apreensiva. Por quê? Porque eu conheço, eu sei da história. Eu não aceitaria também, por causa de tudo que eu passei nas unhas de Gilberto Honorato. Eu sei de coisas terríveis que ele fez comigo naquela cama. Segundo a informação da pessoa, ele trouxe, ele pegou os documentos que chegou da justiça, prendeu na gaveta dele, tirou a chave do chaveiro, colocou na bolsa dele e disse essas palavras. Eu agora vou lascar a manhinha. Ela não vai ser candidata de jeito nenhum, porque quem não quer sou eu. Depois o pastor me procurou e veio conversar comigo em relação à presidência da Câmara. A única participação que eu tive foi essa. Quando eu disse assim, pastor, eu agradeço que o senhor veio me procurar e ouvir minha opinião. Mas a minha opinião é a seguinte, o senhor fique à vontade. O senhor pode votar em quem o senhor quiser, menos em Gilberto Honorato. Corete, é verdade que você ligou para o vereador Luiz de Berré oferecendo o voto do pastor à situação? Jazão, é impressionante como o pessoal muda as conversas. Você acha que eu ia ligar para oferecer o voto do pastor se eu já tinha dito a ele que ele ficasse à vontade e votasse em quem ele quisesse, menos em Gilberto Honorato? Foi o contrário. O vereador Luiz ligou para mim à noite e me pediu. Corete, fale com o pastor para que ele votasse em mim. Eu disse, Luiz, eu não posso fazer isso porque o pastor está livre para votar em quem ele quiser e eu não estou envolvida de maneira nenhuma nessa questão da Câmara. Então, eu não posso fazer isso. Isso foi o que aconteceu. Corete, ainda sobre essa questão da Câmara. Na sua opinião, o pastor Frank traiu os goreteiros ou não? O que você tem a dizer sobre isso? Quando o pastor me perguntou qual era a minha opinião para a eleição da Câmara, eu vou repetir o que eu já disse. Eu disse, pastor, o senhor fique à vontade, porque eu não tenho opinião nenhuma a lidar em quem o senhor vai votar. Agora, só tem um pedido a fazer, não votem em Gilberto Honorato. Então, foi uma decisão do pastor, eu respeito a decisão dele, porque para eu não respeitar a decisão dele, eu tinha que ter dado a opinião a ele e eu não dei a opinião a ele, deixei ele livre. Eu não acredito, eu não acho que foi traição de maneira nenhuma. Por quê? Porque, segundo informação do próprio pastor, e você tem uma filmagem no seu blog, uma filmagem, quando o pastor convocou os três para fazer uma chapa. Mesmo sabendo que essa chapa poderia ser derrotada, porque quatro não ganha para sete. E essa chapa que ia ser votada, essa chapa que foi formada com Gilberto Honorato? Ela foi formada, e todo mundo sabe que já fazia mais de um mês que essa chapa, desde que passou a eleição, que começaram a discutir essa chapa, e essa chapa já estava formada. Sabe o que foi que aconteceu que me deram a informação que eu não estava na Câmara, que eu não vi nada, simplesmente é o que o pessoal está dizendo? Que de última hora, que de última hora, que de última hora, isso foi informação dada, que eu não estava lá, eu não ouvi e nem vi. Simplesmente foi o que determinadas pessoas estavam lá e disseram. que quando estava se aproximando a hora da votação, comunicaram, ele não ganharia as eleições. Por quê? Porque o candidato seria Daniel. E essa posição não foi posição de Gorete Leite, que mandou chamar Daniel, que conversou com ele, que pediu que votasse nele, não. Essa foi uma posição da situação, que chamou Daniel e ofereceu a cabeça justamente para não votar em Gilberto Anorato. Porque o grupo que estava organizando, que não foi o pastor, foi o grupo da situação que estava organizando a eleição da Câmara, tem uma informação que disse que o prefeito não queria de maneira nenhuma que fosse Gilberto Anorato o presidente. Então, convocou o Daniel, ofereceu e Daniel retirou o voto que era de Gilberto Anorato. Então, quer dizer, o pastor, como já teria dado a palavra que votaria em qualquer um deles lá, poderia ser qualquer um, menos Gilberto, está entendendo? Já não. Então, o pastor, ele poderia ter votado em Daniel, ter votado em Quero, ter votado em Cleonice, que a tendência dele era votar em Cleonice, que ele queria votar em Cleonice pela questão do sistema religioso, deles viverem unidos na vida religiosa. Então, o pastor tinha essa posição de votar em Cleonice. Mas, tinha dado a palavra que votaria lá. E, de repente, a situação foi quem disse que o candidato era Daniel, porque não aceitava de maneira nenhuma que Daniel votasse em Gilberto Anorato. Então, por isso que Daniel foi o candidato para justamente não votar em Gilberto Anorato. O pastor Franco traiu aonde? Não. O pastor Franco tinha dado a palavra. Então, eu queria que fosse o seguinte, já sabendo que não teria presidente na oposição, que os quatro não votassem em Gilberto Anorato e ficassem os quatro mesmo sem presidente. Mas, quando chegou a notícia lá no gabinete, que disseram que o candidato não era, que o candidato da situação era Daniel, Gilberto retirou a chapa e fez a chapa de Flávio com o pastor Franco. Segundo informação do pastor, para mim, que ele não sabia que não foi comunicado como candidato. Ele não foi comunicado como vice-presidente na chapa da oposição. Quando chegou na hora do lançamento da chapa para ser votado, o vereador Luiz de Berré, que estava presidindo a mesa, mostrou que estava havendo duplicidade de vice-presidência. E foi o que aconteceu. O pastor, honrando a sua palavra, disse que votaria na chapa, que já tinha dado a palavra. Foi o que aconteceu. Bem, meus amigos, o que eu acabei de relatar é a própria verdade. Agora, eu não vou obrigar que alguém acredite ou não. Agora, uma coisa eu digo a vocês. Eu conheço o pastor Franco, tenho certeza que ele não é bavazeiro, ele não é mal no sério, e ele vai apenas, na Câmara, defender os direitos do povo. Assim como o vereador Flávio vai, como as outras duas vereadoras vão. Elas vão defender, com certeza, não o prefeito. Vão defender os direitos do povo e respeitar o voto que as pessoas deram a cada um. Então, isso é que eu acredito. E espero que isso termine logo e que tudo volte à normalidade. Gorete Leite, o blog do Jazão, agradece a entrevista. Muito obrigado. 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 Obrigado.